Oi gente, começa agora mais um episódio da série Elas na Ciência. A nossa série busca mostrar para a comunidade as conquistas e realizações de mulheres que atuam na docência da UFSM e contribuem nas mais diversas áreas para o desenvolvimento científico do nosso país. Hoje vamos conhecer a trajetória da professora Valesca Fortes de Oliveira, do Centro da Educação, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Santa Maria, Mestre em Educação pela UFSM e Doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Realizou o pós-doutorado na Faculdade de Ciências de Educação na Universidade de Buenos Aires, na Argentina, e coordena no âmbito da UFSM convênios com Chile, México e Argentina. E agora conta para nós um pouco da sua trajetória. coordena o grupo de estudos e pesquisas em educação e imaginário social, que tem 27 anos de existência dentro da universidade. Dele participam professores, mestrandos, alunos de iniciação científica, mestrandos, doutorandos, de todas as áreas do conhecimento, porque o campo do imaginário social é um campo transdisciplinar. E participam professores também das escolas, das redes de ensino e professores universitários, professores dos institutos federais. Eu coordeno esse grupo na universidade, dentro do Centro de Educação, ligado aos cursos de graduação e a pós-graduação. E já nesses anos de orientação, na pós-graduação, são mais de 100 mestrandos e doutorandos, pesquisadores, que estão trabalhando na área da educação, na perspectiva da pesquisa. A pesquisadora trabalha em um projeto coletivo que está voltado para a formação de professores. Atualmente, o projeto que eu tenho coordenado, frente ao grupo, como um projeto coletivo, diz respeito à pesquisa da formação de professores, na formação de professores. E esse projeto busca olhar dentro das universidades e dos institutos federais a implantação das diretrizes para a formação de professores, a resolução de 2015, que traz os temas da diversidade étnico-racial, diversidade sexual, a diversidade de credo. Enfim, nós estamos vendo como é que os direitos humanos, como as universidades vêm implantando esses temas dentro dos seus currículos. A professora tem desenvolvido estudos e pesquisas direcionados para o cinema e formação de professores, professores, incentivando a utilização da linguagem audiovisual dentro das escolas. Ela integra ainda a rede latino-americana de cinema e audiovisual. E também nós temos uma pesquisa dentro da escola Sérgio Lopes, a escola municipal Sérgio Lopes, que nos acolhe já há cinco anos com o projeto de cinema e educação. Nós trabalhamos com a produção audiovisual, com as crianças, com os adolescentes, com as crianças na produção, incentivando a produção audiovisual, com oficinas de criação, e os professores a conhecerem a linguagem audiovisual também. Então, fazemos uma formação com o projeto de extensão. Também participamos do Observatório dos Direitos Humanos, nessa mesma escola nós temos um projeto que envolve a comunidade e que também envolve os temas de gênero, a questão das mulheres. Esses são os temas que o GPES vem atendendo e nesses já 27, já 30 anos dentro da universidade, mas quase 30 anos dentro da universidade, 27, coordenando o grupo GPES, eu venho participando e desenvolvendo. Para a professora Valesca, a presença de mulheres ocupando espaços de docência e pesquisa é um aspecto muito importante para a nossa sociedade, assim como o intercâmbio de gerações que acontece dentro do espaço da universidade. As mulheres têm tido uma participação mais intensa em todas as esferas da ciência, da vida política, da filosofia, das diversas áreas do conhecimento onde elas não tinham acesso. E a gente nota nos indicadores que ainda estamos longe de conseguir uma participação mais efetiva, o campo da política, por exemplo, nós temos uma representatividade que ainda não dá conta do número de mulheres que somos no país, mas já temos avançado bastante. Também na filosofia, que é uma área do conhecimento importante, nós notamos que a produção do conhecimento era sempre mostrada a narrativa do homem, como se a filosofia fosse somente masculina, a narrativa somente masculina, a filosofia tem se resgatado, a história de muitas mulheres filósofas que foram muito importantes e ainda nas artes, no campo das artes, o cinema tem nos auxiliado muito na narrativa cinematográfica, a reconstruir o lugar das mulheres na história, na ciência. Nós temos conhecido através da pesquisa cinematográfica, da memória, que tem vindo pelo cinema também, a história de muitas mulheres que marcaram época nas artes e na ciência, especialmente mulheres que no seu tempo foram muito contestadas por estarem em espaços masculinos, ditos masculinos e naturalizados masculinos, onde elas entravam com bastante dificuldade. Tem sido cada vez maior o número de mulheres aqui em Santa Maria, inclusive na universidade, foi mostrado há pouco o número de mulheres que escrevem e produzem artigos científicos e nós nos destacamos por estarmos dentro de um ranking internacional, onde há muitas acadêmicas escrevendo e para além do produtivismo exacerbado que vivemos dentro dos cursos de pós-graduação e das demandas avaliativas, nós percebemos que as mulheres têm se constituído importantes no fazer da ciência e em uma outra ciência, que incorpora outras concepções, outras emoções, outras formas de investigar, assim como outras formas de estar no mundo acadêmico. Esse é um legado que o feminismo traz, inclusive, que questiona justamente a forma de estarmos nesses lugares, fazendo um outro tipo de espaço, fazendo um outro tipo de ciência, que não aquele que tem o poder patriarcal, que não inclui, que exclui. Então nós estamos trabalhando com outra concepção, inclusive dentro de uma estética mais sensível da vida, onde as mulheres também percebem, é claro que eu não estou aqui naturalizando o que todas fazem, há mulheres que entram na lógica masculina e trabalham dentro dessa lógica sem um cuidado, sem uma avaliação, uma reflexividade. Eu estou aqui falando de mulheres que têm inaugurado uma outra forma de fazer política, uma outra forma de fazer ciência e uma outra forma de produzir conhecimento, que incorpora outras reflexões, especialmente do campo do sensível. A possibilidade de contagiar outras mulheres, especialmente porque o nosso grupo participam, como professoras da educação, estimula as novas gerações a conviverem, gerações diferentes dentro do grupo, diferentes gerações dentro do grupo, gerações de mulheres pesquisadoras, que já temos dentro do grupo, a gente diz várias gerações, gerações que se formaram na década de 90, quando eu comecei a orientar na pós-graduação em 93, e gerações atuais que estão trabalhando nesses projetos juntos. Então, a possibilidade hoje de uma geração aprender com a outra é também uma das grandes aprendizagens, que é a questão da produção na pesquisa, na extensão e no ensino possibilitam para nós dentro da universidade, no espaço da universidade. Nós realizamos vários projetos também formativos, que são projetos de eventos, e um deles é o Ouvindo Coisas, já conhecido dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Ele tem, no último ano agora, 2020, ele se realizou remotamente, e ele é um projeto que traz, dentro da perspectiva da criação e da inovação, ele traz outras possibilidades formativas dentro do espaço universitário. Acompanhamos hoje a trajetória da professora Valesca Fortes de Oliveira, do Centro de Educação. Mais uma história inspiradora aqui na série Elas na Ciência. Eu volto semana que vem com mais um episódio. A gente se encontra na quinta-feira, às 20 horas, aqui na TV Campus. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus